Olá, eu juro que eu sou Melissa Lorange e eu estou assim um pouco diferente do que habitualmente vocês estão acostumados a ver porque hoje eu vim aprender a ser bonita Com quem? Com quem é realmente bonita, maravilhosa, perfeita uma das pessoas mais incríveis que a gente tem no Rio de Janeiro em diversos patamares de ser humano com vocês, a dragzona da porra, Paloma Maremota Olá, eu sou a Paloma Maremota, bem-vindo da minha casa Bom, eu gosto de começar as entrevistas perguntando por que Paloma Maremota e qual o seu problema mental para fazer drag Então, por favor, explique para as pessoas por que Paloma Maremota que eu acho que é só uma boa história e por que você está fazendo drag Então, Paloma Maremoto, por que Paloma é meu nome Maremoto, mentira Meu nome é Shizui Pouca gente sabe Paloma é meu nome de registro não é o nome que eu uso na vida Eu, geralmente, as pessoas usavam isso para me agredir Elas queriam me irritar, elas me chamavam de Paloma que não é o nome que eu gostava por que não era o nome que eu me identificava E aí, quando eu resolvi ser drag, eu resolvi adotar Paloma como um nome que era para me tirar esse poder das outras pessoas de me irritarem, assim, sabe? E transformar em uma persona que eu nunca fui que era Paloma O Maremoto, ele veio por causa do meu sobrenome que é a Morimoto e as pessoas quando eu era criança, as pessoas usavam muito esse trocadilho Maremoto que também era uma outra forma de militar e por acaso, o meu nome Shizui significa Bahia Silenciosa que é exatamente o oposto de Maremoto O oposto de Maremoto Exatamente O meu problema psicológico para fazer drag digamos que seja depressão Em 2012, eu descobri arte drag por causa do teatro fazendo pesquisas de caracterização teatral foi quando eu comecei a estudar maquiagem drag mas eu não era drag e em 2013, eu tive uma crise de depressão muito profunda foi daquelas crises que eu foi quando eu descobri que eu realmente tinha depressão e uma das coisas foi um processo um pouco longo para eu conseguir sair da depressão uma das coisas que me ajudou realmente a curar não existe cura para a depressão mas sair do buraco que eu estava foi realmente a coisa de imaginar drag e testar coisas e maquiagem e drag mesmo foi uma das coisas que me ajudou a sair do buraco e muita gente, eu escuto isso as pessoas falam que usam drag como algo de quase uma terapia ocupacional a pessoa utiliza o tempo que está se dedicando a si porque está fazendo a própria maquiagem como uma forma de se acalmar e de se encontrar e de ter uma felicidade é porque quando você está de frente para o espelho só você fazendo a sua maquiagem é um momento que você meio que apaga as coisas que estão no volta e você está voltado muito para dentro de si e é muito terapêutico eu geralmente quando estou muito triste eu já fazia isso antes de saber eu gostava de me maquiar bastante é muito legal você também poder ter uma liberdade de ser outra coisa de ser outro ser de ter outra realidade de ser vivente eu acho que a drag ela não é só uma coisa eu não acredito no personagem drag eu acredito na persona eu acredito que a drag é exatamente que é muito diferente explique para as pessoas que estão em casa qual é a diferença de personagem para a persona o personagem é assim existem drags que são personagens e aí você cria uma história sei lá eu sou uma drag velha que nasceu há 100 anos atrás morri e hoje sou um fantasma que habita sei lá o que eu sou um eu sou uma adolescente kawai de 13 anos de 14 anos e gosto de de viver tipo a cultura oriental pop e é isso e existe a persona a persona você não tem uma história tipo assim a Maremoto ela não nasceu em 1920 ou em 1980 sabe ela nasceu quando eu nasci a história da Maremoto da minha persona é a história que eu vivi é a história que um dia eu estava muito bêbada quase rolei do palco performando é a história que um dia eu estava chegando e a minha sobrancelha inteira descolou e eu tive que colar a minha franja na minha cara para disfarçar que a minha sobrancelha descolou então essas são histórias que eu vivi a Maremoto entendeu são histórias da minha persona e a minha persona é exatamente quem eu sou sem as limitações sociais que a Shizui tem porque a partir do momento que você quebra isso aqui essa normalidade você tem a liberdade de fazer e ser o que você quiser de forma muito verdadeira porque a gente vai vivendo as coisas no dia a dia e por mais que você queira ser você acaba obedecendo regras sociais de etiqueta e de comportamento que vão te moldando de uma forma para isso encaixar e não é você de uma forma completa ampla e totalmente você não limite do quanto você quer gastar energia para enfrentar tudo que está aí o que me levou um pouco a querer ser drag também foi eu tinha uma esquizofrenia digamos assim de querer ser muitas coisas e eu levava isso para a minha vida então assim eu tinha um estilo de vestir que era exatamente isso eu me montava e depois eu comecei a fazer teatro e eu levava isso para o palco e comecei a tirar um pouco isso da minha vida só que é muito louco porque depois que eu comecei a ser drag eu entendi que eu podia viver isso de forma plena essa minha vontade de ser muitas coisas muitas muitas características e e as pessoas abraçavam isso sabe não de um jeito como se eu fosse um ser bizarro estranho como se isso fosse exatamente o que eu sou e é verdade sabe motivos para celebrar a sua existência e não uma coisa para você achar porque mesmo no teatro eu vim do teatro eu vim da dança eu vim da música que são meios artísticos mas que carregam uma normatividade sabe e eu era tipo um ponto de clamação eu era estranha eu era atriz estranha eu era cantora estranha eu era dançarina estranha eu não era uma coisa que as pessoas eram iguais a mim e todo mundo celebrava isso sabe era sempre uma coisa estranha e além de tudo isso você também era arquiteta estranha arquiteta estranha arquiteta estranha e eu fui estranha mesmo assim eu usava eu era muito porque eu não era arquiteta assim de trabalhar em escritório eu era gerente de obra então você imagina? eu imagino eu imagino muito feliz desculpa eu estou me divertindo muito com essa cena mental no meu cabelo então eu lidava assim com o peão de cabelo colorido né teve uma época e pior né com o engenheiro com o engenheiro com os gerentes da Globo que eu trabalhava com a Globo que era meu principal cliente então eu tinha reuniões assim com a diretoria da Globo o pessoal no início eles achavam estranhos mas depois de alguns anos você vai vendo que isso foi uma sei lá uma coisa que eu tive que conquistar o direito de ser do jeito que eu queria ser depois de uma época que eu estava com o cabelo verde com a sobrancelha descolorida que eu ia pra obra assim teve uma época que eu descolei a sobrancelha pra pintar ela de colorido então eu usava ela verde azul degradê de várias cores e ia trabalhar assim delineador de glitter corretíssima e era isso e as pessoas me respeitavam porque eu era muito brava era hoje em dia não você é um poço de calma a pessoa é calma eu estou bem tranquila bem tranquila e você saiu da arquitetura pra manter essa unidade? pra ser drag em tempo integral eu trabalho com obra desde 2000 desde meu primeiro estágio quando eu comecei a trabalhar em obra não sei eu tinha 16 anos 2002 2003 2000 2000 2000 e não importa pra você exatamente qual é a unidade na verdade eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho 35 anos já vou fazer 36 porque eu acho importante você celebrar a sua idade eu tinha muito medo de envelhecer e hoje em dia eu abraço isso com muito carinho vou aproveitar esse momento vou aproveitar esse momento e dizer para todos que eu assumo os meus 74 anos em cada um dos joelhos porque gente esse negócio de baile funk não é bom evite quando chegou em 2013 que eu tive a minha depressão eu decidi que eu não ia mais trabalhar com obra porque era muito desgastante me consumia uma saúde que se esgotou e aí eu decidi que não ia mais trabalhar e fiquei tentando trabalhar só com o teatro passei fome passei muita fome comecei fiz vários trabalhos assim de cobaia cobaia assim de algumas empresas de cosmédicos que anunciam assim as pessoas para testar desodorante eu já testei desodorante já testei protetor solar shampoo shampoo você teve algum problema com isso? não não que bom é mas eu tive um problema alguma coisa que eles passaram no meu cabelo que ficou ok tal depois uns meses depois eu fui tentar descolorir e eu achei que ele estava virgem e ele caiu e fui fazendo vários bicos fui fazendo vários bicos e com assistente de fotografia em casamento e isso é uma das coisas que mudou a minha vida porque foi tipo o primeiro passo para a vida que eu tenho hoje nesse trabalho eu conheci a minha filha diva e ele era maquiador e eu falei eu sou drag queen sei lá o que e tal eu já era drag nessa época e aí a gente se adicionou e se amou igual a gente se amou hoje em dia foi tipo né e o marido dele já me seguia nas redes sociais era meu fã e aí foi tipo assim sabe e conheci uma maquiadora que tinha um curso de maquiagem e a gente ficou amigas e depois eu voltei a trabalhar em obra porque eu estava passando fome mesmo não estava dando para viver de bico e eu não podia eu falei eu não posso manter a minha família presa a isso e fui trabalhar só que eu estava muito infeliz então assim eu ia trabalhar chorando eu ia trabalhar exausta e eu trabalhava assim de sete horas da manhã até nove, dez, onze horas da noite às vezes eu virava trabalhava de sete horas da manhã até oito horas da manhã do dia seguinte e eu não via minha família não via mais ninguém e aí eu comecei a ficar tipo esgotada de uma forma até que chegou um momento que tinham dois irmãos do Jardim Botânico que vendiam doce e eles estavam lá há anos fazia chuva, fazia sol todos os dias e eles estavam lá vendendo doce um dia eles não estavam e aí eu perguntei para o cara do chaveiro o que aconteceu com os caras que vendem doce ele falou ah então eles chegaram em casa um cara que trabalhava na fábrica lá dos doces entrou para roubar eles deu, sei lá, dez facadas em cada um e eles morreram e aquilo para mim foi tão chocante que eu só chorava e eu fui trabalhar dois dias chorando pensando assim caraca, a vida é muito curta e muito acaba assim num segundo muito efêmera e ela acaba num segundo uma hora você está aqui na outra hora você não está mais e eu falei cara eu não vou morrer vivendo a vida que eu não quero sabe muito importante porque eu eu preciso viver o que eu quero e aí essa minha amiga que fazia um curso ela continuou esses anos me chamando para fazer o curso e eu nunca tinha tempo nunca tinha eu não tinha tempo para comer eu não tinha tempo para nada eu engordei vinte quilos assim porque eu não tinha tempo para almoçar e eu comecei no ishi na minha mesa trabalhando, sabe? e aí eu falei assim eu vou fazer esse curso poda-se eu vou sair no meio da reunião vou fazer maluca e vou sair e fiz me formei tipo assim eu não chegava atrasada eu não faltei em uma aula porque aquilo para mim eu agarrei como se fosse a oportunidade de mudar a minha vida e foi e foi sabe? e aí depois que eu terminei o curso comecei a trabalhar e larguei a obra e eu fiquei naquela tipo assim não vou largar porque era um salário que eu tinha todo mês até que a empresa acabou e aí você aceitou isso como eu fui forçada tipo eu falei é isso e aí eu peguei e continuei trabalhando e aí foi aparecendo um trabalho foi aparecendo outro aluno e de repente eu estava vivendo só disso de maquiagem drag de performance drag de toda a minha vivência em todas as áreas como drag e hoje em dia eu sou uma pessoa que não tem dinheiro para viver e fazer outras coisas mas eu sou extremamente realizada com o meu trabalho sabe? principalmente porque eu levo magia para as pessoas eu queria dizer que eu cheguei aqui 3 horas da tarde e uns minutos que eu cheguei lá são meia noite e estamos aqui com energia eu odeio me maquiar eu ia te interromper na hora que você falou que você acha se maquiar terapêutico eu entro em desespero me maquiando porque eu tenho problemas mas agora do resultado final e assim eu só estou aqui gravando disposta porque você tem energia para passar por mim porque senão já está no chão e a posição fechada eu quero morrer mas eu estou aqui são tipo 1 hora da manhã a gente está batendo papo energia feliz, contente maquiando e isso é muito importante quando a gente dá aula né? de qualquer coisa você ter energia para fazer quem está aprendendo com você manter interesse então faça um curso mas é isso eu acho assim que sempre que você faz as coisas que você ama você você não se cansa daquilo então você tipo assim quando eu trabalhava com obra eu já saia de casa cansada não que tipo assim eu amo as pessoas que eu conheci fazendo obra tipo assim meu ex-chefe ele é meu amigo até hoje a técnica que trabalhava comigo é tipo uma das pessoas que eu mais amo na vida sabe? eu sinto muita falta de lidar com essas pessoas mas eu odiava a minha vida eu odiava não ter tempo para minha família para os meus amigos e fazer as coisas que eu realmente amava sabe? sim e hoje em dia eu sou tão feliz de viver isso inclusive eu vou lançar em primeira mão ai lança uma coisa em primeira mão eu vou lançar em primeira mão a gente está completando hoje nessa semana por esses dias é é o mês que o meu canal completa um ano não tem mais vídeo lá há seis meses mas ele está lá mas tem vídeos lá que são muito úteis inclusive eu sinto muita falta de ter o canal porque eu gosto muito de passar conhecimento para as pessoas eu acho que conhecimento ele não se esgota quando você passa para outras pessoas ele multiplica ele multiplica e por exemplo cada aluno que vem me traz uma coisa nova que eu vou aprendendo também sabe? e ter é porque hoje você quis fazer minha maquiagem não eu quis eu quis aprender a técnica da Paloma com esse efeito específico que obviamente depois eu vou juntar com o que eu faço normalmente mas foi esse objetivo você está estranhando a minha maquiagem falando esta não é Melissa Laurentiis esta não é Melissa Laurentiis mas pode ser a partir de amanhã eu não sou obrigada a absolutamente nada isso que vocês estão vendo é o Wesley é o Wesley é o Wesley é o Wesley fofo meu cão demônio meu cão demônio porém amor é uma demon dog ah e a notícia que eu vou dar sim é que eu estou abrindo um espaço um estúdio de maquiagem na Tijuca mesmo próximo da Praça São Espenha então a Casa Maremoto vai sair da minha casa esse espaço novo é um espaço que ainda é muito maior do que essa sala aqui que eu tenho ela é um pouquinho maior sim mas ele não tem todas as coisas que eu preciso ter aqui esse aqui é é a sua vida né é a sua vida artística aqui dentro então lá vai ter um espaço assim tem ar condicionado é um espaço que eu consigo por exemplo receber uma turma que já tem tempo que eu não consigo ter aqui porque era muito caótico ter uma turma nesse espaço aqui lá eu vou poder voltar a ter turma inclusive a primeira turma vai ser uma turma especial de inauguração que vai ser uma turma com fotoshoot então vai ter um fotoshoot da Bettina Polaroid no final da aula Bettina uma das melhores pessoas que existem na face da terra é a Bettina e lá tipo é um prédio comercial bem legal assim bem maneiro então assim a gente vai ter vou ter um espaço pra dar palestra um workshop pra mais pessoas e é um espaço pra receber as pessoas com mais conforto com mais estrutura eu vou botar você me dá o endereço depois certinho que eu vou botar na descrição desse vídeo junto com as redes da Paloma pra você não ficar mais aí desesperada assim maquiando e aprender direitinho técnicas de verdade com alguém que tem paciência e energia pra te passar porque pra ensinar Melissa Lorange assim maquiagem você precisa ter paciência com Melissa Lorange quer o que? desistir e pular da janela e eu to aqui não pulei da janela parabéns e lá eu também pretendo receber outras pessoas porque inclusive uma das minhas ideias é tipo trazer uma semana ou tipo um dia que eu posso trazer tipo um fim de semana dois, três maquiadores drags diferentes porque cada maquiador tem uma técnica diferente e todos eles tem a acrescentar não é porque eu faço de uma forma que a outra pessoa faz é errado entendeu? o que é importante dizer não existe certo e errado existe a melhor técnica que se aplica que você quer e que você tem mais facilidade em fazer também né você tem mais facilidade então assim é isso que eu quero trazer pro curso pessoas eu quero fazer um encontrão de maquiadores drags eu quero trazer maquiadores pra dar outros cursos assim tipo maquiagem feita especiais eu quero ver se eu consigo trazer assim pessoas pra a Malona São Paulo que é meu sonho de consumo trazer ela pra dar um workshop de perucaria estou muito feliz com essa notícia isso é uma coisa que aconteceu eu já vinha trazendo com vontade de tirar daqui porque eu entendi que eu não tinha mais como crescer aqui porque aqui é muito familiar eu por exemplo não tenho como fazer um anúncio do meu curso porque eu tenho que porque é a sua casa porque é minha casa eu tenho que selecionar as pessoas que vão entrar na minha casa eu por exemplo já saio o endereço vou invadir qualquer dia desse e roubar mais o que? o biscoitinho que tem aqui ó eu vou muito bem tratado essa casa muito bem tratado deixa eu mais me embora eu vou levar essa recepção esse carinho porque eu tenho muito carinho pelos meus alunos porque eu acho que a pessoa ela paga a pessoa ela paga pela experiência sabe? não é só pela aula tem muita gente que me conhece pelas redes sociais elas querem estar aqui elas querem viver essa experiência e eu vou levar isso pra lá também porque eu não quero que seja uma coisa insípida sabe? e seus alunos nunca deixam de ser alunos né? porque você tem que estar lá olhando não eu sou stalker assim eu começo a seguir os meus alunos nas redes sociais e vou olhando eu sou muito orgulhosa que lindo parabéns e sempre que existe uma dúvida as pessoas entram em contato eu falo não você vai fazer assim porque a gente cria um vínculo de amizade também eu quero que as pessoas evoluem na aula você depois você fez a sua primeira aula você aprendeu a técnica o que vai te dar uma boa maquiagem é a prática é você testar é você encontrar o seu rosto encontrar porque na aula a gente só vai aprender a técnica mesmo sabe? sim ai você já está não adianta você já está muito gostoso eu amo chá bom, mas assim você foi casada pela Latrice Raya cara, isso foi uma coisa muito doida porque a primeira vez que eu quando eu vi na temporada dela a gente se apaixonou eu e Ivan a gente torcia muito por ela ela era tipo assim né? foi uma temporada foi muito especial e a gente depois soube toda a história dela e ai a gente foi pesquisar mais sobre como é que ela estava depois do do RuPaul e a gente descobriu que ela realizava casamentos e eu e Ivan a gente já morava junto mas a gente não era casada e tal e a gente não tinha pretensões de ter um casamento tradicional porque afinal de contas o que é tradicional na sua vida? exatamente e ai eu a gente falou comentou assim se a gente tivesse a possibilidade de casar com a Latrice a gente nem precisava de um casamento tradicional do jeito que geralmente as pessoas casam eu não precisava disso e ai só que nessa época nenhuma RuPaul nenhuma RuPaul nenhuma Ru Girl Ru Girl RuPaulette RuPaulette elas tinham vindo pro Brasil então era só uma ai quem sabe isso é um sonho distante e ai um dia anunciaram que ela vinha ai eu fiquei louca eu fiquei louca tipo eu falei amor a gente precisa casar e eu falei você vai conseguir a aliança pelo amor de Deus e ai ele ainda o Ivan o Ivan é uma boa roma né o Ivan olha ele ainda foi pesquisar se ele conseguia a aliança o Ivan é uma pessoa que eu posso falar assim olha a gente vai fazer isso ele embarca nas minhas loucuras de uma forma é por isso que a gente tá casado não conseguiu ai ele falou ai amor eu não vou conseguir a aliança senão vai ficar pronta a tempo ai fui ai fui eu chorava perdi a oportunidade agora ai passou ai tava eu na obra um tempo depois e ai foi anunciado que ela ia voltar pro Brasil agora eu não posso perder essa chance ai eu peguei lancei no Facebook lá tipo gente a Latrice vem então me ajudem a casar porque é meu sonho não sei o que não sei o que lá tipo é Latrice casa a MariaMov hashtag ai as pessoas começaram a compartilhar que as pessoas são maravilhosas né que a internet é feita de gente maravilhosa também 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 é sempre bom lembrar que a internet é um lixo mas mais existem movimentos de pessoas muito maravilhosas acho que são bem contrastantes acho que quanto mais pessoas maravilhosas mais as pessoas escrotas elas querem ser mais escrotas mais escrotas é basicamente isso então ai eu peguei lancei ai logo depois tipo assim 20 minutos depois que as pessoas começaram a compartilhar o produtor da festa entrou em contato comigo e falou olha entrou em contato comigo ele comentou lá no meu post e falou assim olha sinta se você quiser mesmo considere feito ai eu comecei a chorar na obra na obra na obra as pessoas vieram desesperadas porque eu estava chorando assim tipo desesperadamente não era tipo aquele choro tipo assim não aquele que fica ahhhh quando ele é escorrendo é tipo aquele raio assim ahhhh e Jesus o que aconteceu morreu alguém Jesus não tá entendendo eu vou casar O Ivan não sabia ainda Que a gente ia casar Aí eu peguei e liguei pra ele Amor, então a Larissa A Latrice vai casar a gente Você vai querer casar? Porque eu vou casar com a Latrice Se você quiser se juntar a mim Olha, eu vou casar Pode ser com você Pode ser com qualquer outra pessoa E aí Ele ficou super feliz, super emocionado Quando a gente chegou Aí eu peguei Você não entendeu, ela pediu um marido em casamento Oficialmente pelo telefone Basicamente isso Quem tem tempo pra perder? Ninguém Aí quando eu cheguei em casa Aí a gente ia A gente vai casar No dia, foi o dia Literalmente o dia mais feliz da minha vida Eu levei pro casamento Mais 150 pessoas Que nunca eram amigos Além das pessoas de rolê, de drag Mas 150 pessoas Que nunca tinham ido numa festa de drag Que foram pela primeira vez pro nosso casamento Pessoas de outras cidades Que foram pra ver o casamento E foi tipo incrível Eu ganhei, tinha uma menina Com a loja de doce Que chama Desembrulhe Que ela me deu Tipo, vários doces Assim também Bem casado Um amigo meu Me deu 200 bem casados Foi tipo assim Um casamento mesmo Sabe? E coletivo Que as pessoas coletivamente Foram te ajudando Foram, porque é isso E foi incrível Foi tipo Completamente diferente Do que foi a semana Antes do meu casamento Foi uma tragédia Tudo que podia dar errado Deu errado Tragédia, entendemos Porque somos piscianas Tudo que pode dar errado Vai dar Vai dar errado Mas no final Dá tudo certo E o que não pode dar errado Vai dar errado também E eu Por isso que eu parei de planejar Eu parei de planejar Porque eu sei que as coisas Nunca vão acontecer Do que eu quero E eu Eu aprendi É ser um peixe Sabe? O peixe ele vai fazendo o que? Ele vai nadando De acordo com a correnteza E a correnteza Ele vai nadando pra lá E vai se adaptando E é isso que eu faço E É bom porque Isso diminuiuí um pouco Minha cidade Minha cidade também Porque eu ficava muito Não deu certo Enfim Faltava uma semana Pro meu casamento Não tinha nada pronto Eu trabalhava numa obra Então Era nove e meia da noite Eu tava falando com a atena No telefone E eu assim Amiga Eu estou aqui Não está dando certo Eu não consigo sair Pra resolver nada Eu tô aqui desesperada Eu não tenho uma calcinha Pra casar Eu não tenho nada Calcinha pra casar É maravilhoso Eu não tinha nada Nada, nada Nada Do casamento Você tinha vontade Era isso E foi ficando perto E eu comecei a ficar Em crise Porque tipo Era um casamento Meu casamento mesmo Era a realização Do meu sonho Não tinha nada Pronto E eu esperei Tanto tempo Pra aquilo E não Sabe E aí eu peguei E aí eu chorando Eu chorava de só um saco Com a atena no telefone Aos berros Sozinha na obra ainda Atena Atena Sparks Nossa amiga Drag Beijo É Porque eu imagino Como eu não devia estar Do outro lado do telefone Amiga Calma amiga E aí ela pegou E foi minha madrinha Ela me ajudou muito Na época do casamento E aí foi até uma época Que a gente se aproximou Bastante E aí eu peguei Não, eu não vou resolver isso agora Desliguei ele Que pro meu chefe Meus berros Eu não aguento mais Meu casamento Eu não tenho nada Você falou pro seu chefe Que você não tinha uma calcinha Parei Ah que maravilhoso Aí ele assim Calma falou Mas não tô entendendo Que você tá falando Mento Aí ele assim Faz o seguinte Eu tô pra sua casa Resolve suas coisas Do casamento Volta depois Do casamento Tô com o telefone Por perto Que a gente vai tentar Se virar Sem você Ai Eu tô muito obrigada E uma semana Você fez o casamento Foi Foi tudo Tipo assim Faltava três dias A Caxalote E a Tena Vieram aqui pra casa Me ajudaram a terminar Vestido A editar música Fazer as coisas todas E aí eu achei Que tava tudo bem Mas a vida É uma caixinha De surpresas Desagradáveis Nunca Faltando um dia Pro casamento O produtor da festa Entrou em contato Comigo e falou assim Olha Eu não quero te deixar Assustada Não quero Mas Talvez a latrice Não chegue no Brasil Mas eu não quero Te deixar assustada Por quê? Ela está presa Num furacão Lá nos Estados Unidos Aí eu Só Fiquei muito tensa Já tava assim Eu só fui saber Que ela chegou Tipo no dia seguinte No dia do casamento De tarde Olha Ela conseguiu pegar o voo Deu sucesso Ela vai chegar aqui A tempo do casamento Então O que é um furacão Para a maremoto? Nada Ela mexeu os pauzinhos Dela e resolviu o problema Não Mas foi basicamente isso Eu só soube Que tudo ia dar certo Depois que eu casei Aí eu No camarim Eu falei com a Manila Na primeira vez Que eu subi num palco Drag Na sua festa E hoje em dia Eu tô aqui casando Hoje em dia Eu trabalho com isso Ela Ai que feliz E tal E a Manila também Super fofa Veio E tipo Cara Foi muito bom Foi Realização de um sonho Eu tava cercada De amigos Cercada de pessoas Que eu amava Pessoas que me amavam Que amavam a gente Eu e o Ivan E todo mundo desejando O melhor pra gente E eu acho que casamento é isso É celebração E uma canalização cósmica De energia Pro casal Eu tava Nesse casamento Porque eu não podia não ir E assim Foi muito bonito Pra vocês terem noção Além dos 150 convidados Do rolê de drag Tinham as pessoas Que não sabiam Que isso ia acontecer Porque sempre tem né Uma festa das pessoas Chegam lá e descobrem E até essas pessoas Estavam comovidas No ato do casório Todo mundo junto Numa mesma energia No mesmo tom Foi tão bonito Foi muito bonito Uma das coisas mais bonitas Que aconteceu Na noite carioca Foi esse casamento Com as madrinhas Com o Carmo Tem o vídeo Acho que tem no meu canal E tem no Tem no vídeo do Drex Eu vou deixar o link Tem esse vídeo Do meu casamento Até hoje Aí eu olho o Ivão Eu falo assim Ah, Ivão Eu tava bêbado Eu sei que ele me senti Grava, rindo Mas assim Cada um supera de uma forma No caso O Ivão ficou bêbado Ele tava muito nervoso Mas veja bem Numa festa drag O noivo bêbado Faz muito mais sentido Do que na igreja Não é? É Eu acho Não E eu perguntei pro Ivão Amor Você tava bêbado Não O que é isso? Não Eu peguei um copo de cataba Eu falei Bicho Impossível Impossível Eu bebi um copo de cataba Também tava bêbado Mas o novo é o caso Então vamos finalizar Porque senão a gente nunca acaba o vídeo nunca Me sigam nas minhas redes sociais Falou uma mara moto Em tudo Falou uma mara moto em tudo Eu vou deixar aqui embaixo Se inscreva nesse canal Se você apareceu aqui pela primeira vez Entreviste também outras drags Outras pessoas ligadas ao movimento de VT Outros artistas Tá? E aí a gente troca várias ideias Você conhece umas pessoas legais Você me conhece Eu juro que eu sou legal Se inscreva no meu canal também Ele tá morto lá Mas o que está lá funciona Que não ficou velho É Segue funcionando Viu? Foi um prazer imenso Eu te desejo todo o sucesso do mundo na sala Muito obrigada inclusive pela aula É Eu tô muito feliz de ter sido convidada Eu amei o chá De verdade O chá, né? Eu tava com muito desejo de tomar chá de laranja Meu marido não encontrou Hoje eu tava triste Muito obrigada Mas eu trouxe Tá? Tudo dará certo E agora a gente tem ó Um novo momento Um novo milênio E você Que tá assistindo Vai fazer uma olhinha Você vai se surpreender Você vai ser uma pessoa mais feliz Tá bom, gente? Um beijo E até o próximo vídeo Muá! Música 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 Música